Os pássaros comem as sementes e fazem cocô pela terra, pelo chão, aonde der certo. Nessas fezes, vêm as sementinhas engolidas por eles, que vão adentrando o solo e nascendo plantas variadas. Nessa peça interna de lavadora de roupa, eu plantei um pezinho de pitanga e uma mudinha de pitaia, que estão indo mais ou menos bem. Mas o interessante é mostrar a simbiose entre os pássaros e as plantas. Os pássaros fazem seu cocôzinho, as sementes ficam na terra, vão se aprofundando e as sementes se eclodem do jeito que podem. Nesse caso, elas eclodiram nos buraquinhos dessa peça interna da máquina de lavar roupa. Veja bem que elas estão querendo sair por todos os buraquinhos. Essa samambaia já está bem crescida e em toda a volta, cuidado com a minha perna, em toda a volta dessa peça de máquina de lavar, já se vê as samambaia querendo eclodir e já eclodindo. É ou não é uma simbiose bem interessante para ser mostrada? São coisas daqui da Casinha das Palmeiras, que eu publico no nosso canal YouTube e no nosso grupo Coisas que o Tempo Levou. Coisas que o Tempo Levou